Cocosilla Cocosilla que bom que você está aqui Cocosilla? Cocosilla confusa O que marido está fazendo atrás de Cocosilla? Sem perguntas e siga o plano sua Zila idiota e fedorenta Ei vaca chifruda, você é um hambúrguer com patas idiota e fedorenta Alguém acordou ao loquinho para levar uma chifrada hoje Você não pode me chifrar chifruda Eu estou atrás do cocô ambulante e você não vai ter coragem de deixar os seus belos chifres com cheiro de merda não é mesmo? Mas que truque mais sujo é metrol Merece uma bela chifrada no traseiro E você merece virar bife seu hambúrguer com patas idiota? Você não vai me chifrar se eu estiver atrás desse cocô ambulante hambúrguer com patas Você tem certeza troll? Tenho sim Porque você não vai ter coragem de se aproximar de uma criatura ainda mais fedorenta que você chifruda Pois eu vim preparada para uma situação como essa Agora eu posso chifrar os dois sem nenhum problema Cocosilla? Vixe Fudeu Problema resolvido A estala vista recém casados Puta que é perigo Fudeu 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 Obrigado.